Uma das marcas do Repacificar é criar pontos em prol do desenvolvimento humano e social para fomentar a disseminação e a implementação de práticas de prevenção de conflitos no Brasil. Desde 2014, o fundador do Repacificar, a Quirinomia Júnior, busca contribuir com o desenvolvimento de projetos nas mais variadas áreas da sociedade, compartilhando mecanismos de resolução de conflitos e a metodologia do Repacificar de ressignificação dos elementos originários das crises e conflitos. Foi assim em 2014, com a criação do projeto em parceria com a Segurança Pública do Estado de Goiás, criando a Comissão de Pacificação Social. Em 2015, com o projeto de prevenção e resolução de conflitos em escolas e comunidades, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Em 2016, com o projeto para escolas de Sobradinho. Em 2020, participando na comissão técnica que incluiu a mediação privada no Código Brasileiro de Ocupação. Na segunda parte desse painel, nós teremos um diálogo do cenário da terra natal do Repacificar, a cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, e a entrega de mais uma contribuição para a sociedade, em prol do fortalecimento de práticas mediativas realizadas por advogados. O projeto este entregue ao presidente da Caixa de Assistência do Advogado em Goiás, Rodolfo Otávio Mota. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir esse vídeo e tenham todos um ótimo painel. Tenho agora a imensa satisfação de trazer para o nosso painel um grande amigo, um grande jurista, um grande gestor para dialogar sobre uma visão nova, nova no Brasil, porém que já tem adeptos em vários países, já com uma cultura mais consolidada, mais amadurecida, que é a prática da advocacia mediativa. E que honra ter aqui hoje, meu amigo Rodolfo Mota. Satisfação imensa ter o presidente da Casaga aqui conosco, além de um grande jurista, um gestor extraordinário, e acima de tudo, uma pessoa com a visão humana. Amigo, satisfação imensa ter ele aqui conosco. A satisfação é minha, Akira, e sobretudo por estar ao lado de um amigo tão competente, uma formação tão vasta, tão ampla, com experiências na Ásia, no Japão, com experiências na América, Estados Unidos, e com experiências também na Europa, com formação de fato diferenciada, que pode nos dar, além da experiência, um norte, nesse momento tão importante da advocacia brasileira e da advocacia goiana. Gratidão, meu irmão. Gratidão imensa, gratidão imensa. Irmão, esse painel, ele já tem um... já nasce com uma missão muito profunda. Já nasce com a missão de trazer para o nosso cenário, eu diria, uma grande ferramenta para que a advocacia possa se fortalecer ainda mais. Tanto na sua atuação, como também, talvez, principalmente, se conectar cada vez mais com a sociedade. Ou seja, um anseio dos juristas, mas também um anseio da sociedade. E você, um visionário, tendo esse olhar amplo, conseguindo conectar todos esses pontos, já trouxe, já está na vanguarda, trazendo uma proposta nesse sentido. Você poderia, por gentileza, comentar um pouco para nós essa sua visão para o nosso Estado? Claro. Apesar da previsão da mediação no Brasil datar de 97, se a minha memória não me trai, os modelos e os exemplos que nós tivemos no Brasil foram muito setorizados. Nós tínhamos uma visão, talvez, milpe, do processo de mediação, onde órgãos, setores, trataram da implantação da mediação, mas para nichos muito segmentados e sem uma visão, talvez, plural e mais ampla do que, de fato, seja a mediação e a forma de implantá-la. Hoje, quando nós trazemos essa discussão para o seio da ordem dos advogados, a gente pretende fazer isso de uma forma mais heterogênea, com profissionais com as mais diversas formações, para colaborar com o sistema de justiça, apresentando uma solução alternativa aos litígios, de forma universal, heterogênea, isonômica, e com os melhores profissionais da área do direito. Não setorizada, não voltada exclusivamente para a indústria ou para o segmento imobiliário, mas para toda e qualquer demanda que envolva direito disponível e transacional. Assim, nós vamos trazer a chancela da Orle, que é a entidade civil mais respeitada, com maior honorabilidade na sociedade civil, para que encampe essa importante forma de solução de litígios e que seja exemplo para ser seguida no Brasil. Perfeito, perfeito. E eu vejo nessa sua visão, nessa proposta, que eu já estou vendo sendo materializada, também um resgate cultural muito importante, porque esse olhar mediativo, e somente consegue ver esse projeto por ser um mediador, já digo isso, você já é um mediador, ele vem reconectando a sociedade com seus valores originais, porque o diálogo mediativo, ele antecede os tribunais, ele antecede a construção desse nosso sistema jurídico moderno, então eu vejo isso também com uma colaboração muito grande com o cenário cultural como um todo. Eu cheguei a fazer esse comentário com o meu professor David Hoffman, e ele concordou nesse sentido. Meu amigo, dando sequência nesse ponto, quando a gente fala da sociedade, do anseio, do advogado, do anseio, da sociedade como um todo. Eu me recordo quando eu fiz minha primeira pesquisa nessa área, ainda no curso de Direito, isso foi em 2007, e eu me deparei com uma matéria, que eu utilizei na pesquisa, que tinha o seguinte título, Justiça tem preço, e em Goiás é extremamente cara. E é naquele momento que eu percebi que a justiça em Goiás, o acesso ao judiciário, vamos assim dizer, é um dos mais caros do Brasil. Como é que você enxerga esse elemento, e como é que você está trabalhando isso dentro da sua visão no projeto? Olha, Akira, é inquestionável que a justiça no Brasil seja cara, e no Estado de Goiás com muito mais razão. E apesar de nós termos a previsão, já de 1950, antes até da Constituição Federal, do acesso à justiça gratuita, nós sabemos que na prática, ela é cada vez mais distante, e mais difícil de ser executada e deferida pelo Poder Judiciário. E hoje nós temos um problema econômico instalado, e com muito mais razão, uma dificuldade ao acesso ao judiciário e à solução de conflitos. E nós sabemos que quando a sociedade não pode se valer do judiciário e não tem alternativas para solucionar os seus conflitos e os seus litígios, isso normalmente desemboca num desajuste social. E a mediação, nesse cenário, ela vai trazer um acesso a essa solução de conflitos muito mais célere e com custo inúmeras vezes menor. Isso vai trazer efetividade, isso vai auxiliar, inclusive, o judiciário para tratar e travar, de fato, as discussões de direitos indisponíveis, que são irrenunciáveis ao Estado, que são de ordem e forma de solução própria do Poder Judiciário. Então, nós vamos auxiliar também na celeridade das demandas que são próprias do Poder Judiciário, trazendo para dentro da ordem esse processo de mediação, a advocacia mediativa, com uma apresentação ao jurisdicionado de uma alternativa que, de fato, caiba no bolso de qualquer cidadão goiano e, quem sabe, no futuro próximo, que esse modelo possa irradiar para o Brasil, ir apresentando uma alternativa para os brasileiros de forma a trazer justiça social, de forma a implantar e raizar o conceito da mediação, que mais vale uma boa mediação célere e rápida para a solução dos conflitos, aqui é uma justiça tardia que muitas vezes se apresenta como injustiça qualificada. Concordo plenamente. Inclusive, quando eu estava fazendo a gravação com o professor David Hoffman, ele fez exatamente o comentário e deu esse exemplo. Ele falou, olha, não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui, se eu dar início a um processo agora, possivelmente ele vai ter a sua apreciação daqui a alguns anos, ao passo que, as partes querendo, eu consigo uma mediação para o final desse mês. Exatamente. Por óbvio, isso reduz substancialmente os custos, por óbvio, isso também não procrastina a resolução de conflitos e, por óbvio, isso traz um ambiente mais harmonioso para a sociedade civil e, claro, também remunera regiamente e justamente todos aqueles que participam do processo. Os advogados, das partes, os mediadores e, por que não, o próprio sistema OAB trazendo uma alternativa de financiamento, diminuindo a dependência, hoje, do sistema OAB do pagamento das anuidades, que também, aos olhos dos advogados, é cara e, muitas vezes, distante da realidade daqueles que iniciam no exercício profissional. Concordo plenamente. Eu traria um comentário sobre esse ponto, que a mediação também contribui muito no sentido de, por meio da mediação, quando bem conduzida, e essa é a visão que você traz nesse projeto, ela consegue auxiliar as partes a compreenderem o que gerou o conflito e qual é a importância disso. Impedir que aquele problema originário gere outros conflitos no futuro? Sem sombra de dúvida. Então, o grau de resolução é mais profundo também, pode ser mais profundo. Fico muito contente de ver essa iniciativa aqui em nosso Estado. E, nesse sentido, meu amigo, desde que nós começamos com os trabalhos do Repacificar, a gente tem procurado contribuir com alguns setores da sociedade, por exemplo, segurança pública, educação, e sempre quando a gente se conecta com alguma área, nós temos um perfil que a gente busca. Esse perfil lhe traz a sintonia com a proposta, ou seja, o coração, a pessoa tem que estar sintonizada com a proposta, e tem um elemento que é indiscutível para que dê certo. A pessoa tem que ter uma liderança aplicada na gestão. E eu digo isso sem demagogia, porque eu vi isso na tua atuação. E como esse material nosso vai ser compartilhado não apenas no Brasil, mas em outros países, inclusive para vários parceiros nossos, eu gostaria de, eu acompanhei isso, o teu trabalho frente à Kazag, e falar em Kazag, eu não poderia deixar de mencionar que alegria para mim gravar aqui na Kazag, e me lembro como era esse prédio, anos atrás, era quase um prédio abandonado no centro da cidade, e hoje, uma estrutura extremamente moderna, espaços belíssimos. E eu vejo isso não apenas nesse prédio, mas em todo o trabalho que você fez à frente da Kazag, em outros setores. uma gentileza ligado a esse cenário de gestor. Compartilha um pouco conosco, como que tem sido o seu desafio frente a essa instituição que tem uma grande credibilidade, um respaldo na sociedade, como tem sido isso ao longo desse período da pandemia, e o que você tem feito de estratégias como gestor nesse cenário? Olha, Akira, a pandemia atingiu o mundo todo, e claro que nós temos sociedades e sociedades, nós temos e temos alguns lugares do mundo em que a assistência e a presença do Estado é muito mais presente, e economicamente, também, de uma forma muito mais securitária, que asseguraram a que os seus cidadãos tivessem mais assistência do Estado, mais uma presença física, e não passaram por arroubos de necessidade financeira, como acontece no Brasil, onde a iniciativa privada e os profissionais liberais praticamente são a grande maioria, e não temos uma ajuda, uma presença física do Estado na assistência, no enfrentamento, assegurando a manutenção das vidas. E com a advocacia não é diferente. Mais de 95% dos nossos colegas advogados vivem exclusivamente da sua atividade laboral. E nós tivemos, por força da pandemia, a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a suspensão dos prazos por mais de seis meses, por óbvio, que isso acabou tirando a possibilidade de geração de riquezas para a advocacia. Então, nós tínhamos um enfrentamento de questão sanitária e outra necessidade premente, que era levar recursos financeiros de uma forma alternativa ou a fundo perdido para os hipossuficientes, para aqueles que tinham uma condição de vulnerabilidade social, e levarmos alternativas também de recursos financeiros através de linhas de crédito com parceiros, a exemplo do que nós buscamos com o governo do Estado, com a Goiás Fomento, com o Banco do Povo e também com cooperativas de crédito, para que tivéssemos uma alternativa, pelo menos, para que passássemos com o mínimo de dignidade, com o mínimo de condição financeira por esse momento. E, por outro lado, nós tivemos também que fazer um enfrentamento das questões sanitárias, anteciparmos as campanhas de vacinação em relação à influência, em relação à gripe, até porque eram um problema no diagnóstico, de fato, do COVID, do COVID-19, a confusão que poderia se ter entre um quadro de influência de H1N1 e um quadro de COVID. Fora isso, nós distribuímos máscaras, álcool em gel, cuidamos da sanitização dos espaços, da caixa de assistência, cuidamos de campanha de conscientização, lançamos o Telemedicina, que hoje se tornou a DVMED. Olha, e nós tivemos, só nos primeiros meses, mais de 1.800 atendimentos. Destes, 300 síndromes gripais e um universo muito pouco, muito pequeno, que tiveram que ir nos nosopomes, nos hospitais, para procurar atendimento presencial. Então, nós demos a nossa contribuição. Fora tudo isso, nós tivemos que tornar a CASAG virtual, porque nós tínhamos uma estrutura que nós esperávamos fazer em dois, três anos. Nós tivemos que antecipar, até porque as demandas de pedidos de auxílio, aquisição de produtos, livros, ótica, enfim, tudo o que se fazia presencialmente na CASAG, hoje ela é realizada virtualmente através da rede ADVON CASAG, que é uma solução para que o advogado em qualquer lugar do mundo acesse a todo o portfólio de produtos, serviços e assistência, auxílio dentro da advocacia goiana através da caixa de assistência dos advogados de Goiás. E, claro, nós tivemos as paralisações de obras e, assim, tão logo possível nós retomamos para entregarmos obras nas subseções, escritórios compartilhados, que é uma realidade como esse que nós aqui estamos, que é um exemplo para a advocacia e para a sociedade civil, até porque foi icônico, como você bem disse, nós não só entregamos um prédio moderno para o exercício profissional, o primeiro, depois de quase 90 anos de existência da ordem, mas nós também fizemos o resgate da fachada arte-decor que nós estamos inseridos aqui em um dos expoentes do mundo da manifestação cultural de final de 1950, 1960, desse manifesto arte-decor que nós temos dois grandes expoentes no mundo, Miami e Goiânia. Então, nós demos essa contribuição à sociedade e ainda adotamos aqui à frente esse relógio que é referência para o Estado de Goiás e, por que não, para o Brasil também de arte-decor que nós adotamos e fizemos uma obra. Isso deram início, isso deu início a dois grandes projetos públicos. O Goiânia é fachada limpa e o Adote é uma praça. E nós tivemos a alegria de ser dos primeiros signatários e exemplos para o Estado de Goiás e, por que não, para o Brasil de como a parceria privada e pública podem andar bem e sendo semeando e devolvendo a cultura, a arte aos goianos e aos goianieses. Então, essa é um pouquinho da visão do que nós fizemos de muito trabalho. Claro que não se limita a isso, mas talvez essas sejam os expoentes máximos dos enfrentamentos que nós tivemos nesse momento de tanta grura e de tanta dificuldade. Buscamos ser bálsamo limitivo nesse momento, trazendo refrigério financeiro, alento sanitário, alternativa no cuidado da saúde e ainda avançando, transformando, virtualizando a caixa de assistência. Perfeito, meu amigo, eu parabenizo pelas ações, tenho acompanhado, sempre digo isso para você e atesto ainda o comentário que você fez com relação à arte e decor, porque desde 2014 nós trazemos palestrantes internacionais para os nossos eventos aqui. Normalmente a gente realiza o nosso congresso internacional, porém desde o ano passado virtual, né? E eu me lembro de 2015, entre os palestrantes, nós tínhamos dois de Nova York e eu fui passear com eles, mostrar Goiânia, mostrar os parques e eu mencionei que Goiânia tem muitas estruturas ainda conservadas em arte e decor e a nossa amiga Denise Shaw é uma apaixonada por arquitetura, então eu passei com ela e fui mostrando, então é sim uma referência e a gente parabeniza e agradece por esse apoio também para esse resgate histórico, cultural que nós temos. A gente fica muito grato com relação a isso e para fechar esse nosso painel antes de pedir as suas considerações finais, eu gostaria de entregar um singelo gesto de contribuição com o seu projeto eu vou pedir para a nossa equipe por gentileza pegar esse material que está na mesa muito obrigado meu amigo desde 2014 a gente tem uma tradição por meio do trabalho repacificar de pegar todo esse conhecimento que a gente vem convergindo de várias fontes no que diz respeito a prevenção e resolução de conflitos principalmente a partir desse olhar de ressignificação fizemos isso em 2014 em prol da segurança pública 2015 em prol da educação 2016 uma parceria um termo de cooperação com o Ministério Público Federal de Brasília fazendo um trabalho em Sobradinho ano passado a gente teve a grata felicidade de participar da comissão que incluiu a mediação privada no CBO é o Código Brasileiro de Ocupação e essa aqui é uma contribuição nossa para o seu projeto e gostaria de dizer que ela traz um legado que inclusive estará na parte do painel com o professor David Hoffman David Hoffman ele foi aluno do Frank Sender foi orientado por ele e o Frank Sender foi é considerado o pai dessa visão de resolução de desfrutas Frank Sender que é uma referência para todos nós e eu até ouso dizer que eu seria uma terceira geração desse cenário todo e logo na imagem que eu coloquei aqui na capa desse material para você que lá na frente eu tenho a pintura ampla essa pintura representa Alexandre o Grande cortando o nó górdio e que momento foi esse que história foi essa que não se sabe se foi uma lenda ou não se aconteceu de fato ou não mas reza a lenda que a região ali da Ásia menor tinha lá o seu regente e ele faleceu sem deixar herdeiros durante muito tempo essa região ficou sem o seu líder e o oráculo ele falou que o novo líder ele ia chegar num carro de boi até aquele templo e ele seria reconhecido como um novo regente da região e quem chegou foi Górdio e para que ele nunca se esquecesse da sua origem humilde ele amarrou o carro de boi dentro do templo do oráculo ele teve o descendente Midas que deu sequência no seu império expandiu porém quando Midas faleceu ele não deixou herdeiros e aquela região ficou sem um líder por 500 anos a idade do nosso país eu acredito que não é por acaso Alexandre o Grande sabendo dessa história ele foi até o templo e o oráculo tinha profetizado que a pessoa que desatasse aquele nó seria o novo líder da região e Alexandre o Grande chegou até a região foi até o templo viu o nó e ele sacou a sua espada e cortou o nó e aí que veio a lenda do nó o górdio que hoje na nossa cultura quer dizer resolver problemas complexos de forma simples e também é vinculado com pensar fora da caixa exatamente meu amigo é isso que você está fazendo está trazendo liderança gestão e resolvendo problemas de 500 anos de forma simples trazendo soluções simples essa é uma simples singela contribuição que traz esse legado de David Hoffman e outros mentores que eu tenho até hoje e que todos nós trazemos de Frank Sander por gentileza receba em nome de toda a família a repacificar para que possa de alguma forma contribuir contigo na tua jornada e gratidão pela participação conosco no nosso painel eu é quem agradeço e vou fazer também uma citação filosófica até porque essa é uma máxima na minha vida a simplicidade quanto mais simples a solução mais sofisticado o raciocínio quanto mais ampla a visão mais ilimitado o horizonte e é isso que nós queremos uma forma efetivamente simples mas profissional e aqui eu quero fazer uma justa homenagem ao doutor Akira que subscreve essa central de modelo de resolução de conflitos que nós pedimos para que ele nos ajudasse a construir esse modelo para a ordem dos advogados do Brasil que não fosse uma central simples de conciliação como o Brasil adotou e o CNJ também encampou e determinou que o judiciário o fizesse não é com 15 minutos de conversa com conciliação que nós vamos resolver mas é efetivamente com mediação e não é a arbitragem por si que vai resolver os problemas é com habilidade é com competência com soluções simples mas profissional que nós vamos trazer uma alternativa absolutamente diferente para a resolução de conflitos no Brasil e que começará aqui em Goiânia e eu tenho certeza que irradiará os teus frutos serão percebidos por toda a sociedade e será acompanhado pelo resto do mundo não tenho a menor dúvida disso motivo de muito orgulho de muita satisfação estar gestando um projeto tão importante do lado de alguém tão competente e tão experimentado tão dedicado ao assunto gratidão meu irmão gratidão imensa e a sociedade agradece somos muito gratos gratos a todos por estarem acompanhando o nosso painel sempre prestigiando o nosso trabalho desejamos luz e sucesso na sua jornada a nós a nós até porque o sucesso ele vem sempre acompanhado de um exército de homens de bens nós não somos absolutamente nada sozinhos é o coletivo que constrói que edifica obrigado irmão por fazer parte desse importante projeto gratidão Deus lhe paga gratidão gratidão a todos gratidão a todos